Música 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 Tem um monte de querer entrar, o pessoal tá... Tá brigando na rua pelas minhas obras Tá brigando na porta Uma criataria lá na rua, tá Eu quero te dar o meu carro Em troca daquele quadrinho Não menospreza o meu trabalho Não, nunca, né Eu quero o carro velho Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri